Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música Um acidente de trânsito envolvendo o veículo Prisma Branco com placas de Sertão Santana e um caminhão deixou uma vítima fatal na manhã desta sexta-feira, 13 de julho, na BR-116 no quilômetro 350 entre o município de Tapes e Barra do Ribeiro. Conforme as informações, o veículo Prisma seguiu no sentido capital e colidiu frontalmente com o caminhão. O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O nome da vítima não foi divulgado. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. Música Música